Então a gente já está começando a ver se formar aqui o desenho já mais nitidamente, né? Os buraquinhos da laçada tombando para a esquerda, esse grupinho aqui também tombando para a esquerda, esse é o efeito que o mate simples dá no trabalho. Então sempre que vocês quiserem fazer esse ponto enviesado para a esquerda, você faz o mate simples. Só que tem que lembrar que em algum momento você vai ter que dar uma laçada, porque o mate simples diminui a quantidade de pontos, né? Aí aqui a gente já vê a borda, de novo repetida aqui no meio, e aí de novo, né? Os buraquinhos da laçada e o mate simples, né? O ponto inclinado para a esquerda. Agora a carreira, desculpa, a carreira número 9 é igualzinha à primeira carreira, mas não é uma repetição. A gente não vai começar a repetir a partir da primeira carreira não, tá? A nona carreira é a nona carreira e nós vamos continuar. É que por um acaso, nesse desenho, né? A nona carreira é igualzinha à primeira. Então, vamos fazer a borda de tricô. Às vezes eu não me acerto fazer o tricô ainda com a câmera na frente. O crochê eu já acostumei, mas o tricô, fazer tricô com uma câmera aqui no meio do caminho, pra mim ainda é novidade. Então, eu fiz aqui os dois tricô. Como a primeira carreira, o desenho é só em meia. Então, são seis pontos meia, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Acabou o ponto. Vamos repetir desde a borda. Então, vamos fazer dois tricô. E aí, joga o fio pra trás. E vamos fazer a repetição dos seis em meia. E aí, joga o fio pra trás. Volto, volto o fio pra frente, pra fazer a borda em dois tricô. Então, eu vou fazer a minha décima carreira toda em tricô pelo lado avesso pra adiantar. E aí, eu volto pra fazer a décima primeira. E aí, joga o fio pra trás. 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 Obrigado.